A maioria dos ministros do STF vota para que deputados federais e senadores tenham foro privilegiado somente se o crime for praticado no exercício do mandato e em razão do cargo. E você vai ver também. Justiça Federal determina que Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, retorne para a prisão. Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão em desmembramento da Operação Lava Jato. Defesa de Antony Rosinha Garotinho entra com pedidos de liberdade no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. ONU divulga pesquisas sobre violência contra a mulher na região nordeste do Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. O STF suspende o julgamento sobre os limites do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até agora, sete ministros votaram para que permaneçam no Supremo apenas os processos em que deputados e senadores são investigados ou acusados por crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com o exercício da função. A tese que eu proponho é uma tese ligada ao caso específico e que pretende restringir o sentido e alcance do foro privilegiado para parlamentares federais. Acompanho integralmente o ministro relator em ambas as teses por compreender que a regra de competência para crimes comuns prevista na letra B, inciso 1º, artigo 102 da Constituição, só se aplica para os crimes praticados por congressistas parlamentares, como aliás explicou o iminente relator na extensão do seu voto, desde que condigam com o exercício da função, o que afasta por consequência lógica sua aplicação a fatos anteriores à assunção do mandato. Quando o processo baixa, ele não anda. Então, esse argumento, meu mais de ver, ele prova demais, que é pior ainda, porque se ele baixa e não anda, quando ele voltar já está prescrito. Então, é preciso efetivamente que ele tenha um juízo próprio e que o Supremo seja reservado apenas para os ilícitos praticados no cargo em razão dele. Tratando-se de determinados ocupantes de cargos públicos, inexiste, quanto a eles, situação de privilégio de caráter pessoal. Nós não estamos cuidando de um privilégio pessoal, mas, ao contrário, de uma prerrogativa de ordem funcional e de natureza constitucional. Trata-se, por isso mesmo, senhor presidente, de uma prerrogativa destinada a proteger, enquanto uma derrogação extraordinária dos postulados da igualdade e do juiz natural, aquele que se acha e que ainda se encontra no desempenho de determinado ofício público. Foro privilegiado é uma contradição nos termos, porque privilegiar é discriminar e a república não admite discriminação. O ministro Alexandre de Moraes divergiu parcialmente. Para ele, devem permanecer no STF todas as ações sobre crimes cometidos após a diplomação, mesmo aqueles que não estejam ligados ao exercício da função de parlamentar. Eu divirjo entendendo que o foro por prerrogativa de função aplica-se a todas as infrações penais comuns praticadas por detentores de mandatos eletivos a partir da sua diplomação. Antes da diplomação, eu acompanho o relator no sentido da inexistência do foro por prerrogativa de função, as infrações penais praticadas antes da diplomação. Ao pedir vista, o ministro Dias Toffoli criticou as alegações de que há impunidade no Supremo Tribunal Federal. Este tribunal trabalha, este tribunal investiga. É uma lenda urbana dizer que há um número impossível de atuação. Não são nove ações penais, oito hoje no meu gabinete, oito ações penais. Várias delas já julgadas, várias delas já com voto pronto para julgamento e liberadas para pauta. Ou apenas cinco inquéritos que hoje estão no meu gabinete, que impede o funcionamento da corte. Aliás, essa corte nada impede o funcionamento, ela sempre funciona e funciona muito bem e vem diminuindo o seu acervo historicamente ano após ano. O advogado dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Rosinha Garotinho, entrou com pedidos de habeas corpus para os clientes no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Os dois estão presos, desde ontem, acusados de montar um esquema de cobrança de propina de empresas que têm contrato com a Prefeitura de Campos dos Goitacás, no Norte Fluminense. E o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, também no Rio, decide que Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, deve voltar para a prisão. Repórter Ana Paula Ergangui, mais informações. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Adriana Anselmo foi presa em dezembro do ano passado e, em março, foi beneficiada com a prisão domiciliar para poder cuidar dos filhos. Hoje, por três votos a dois, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiram revogar o benefício da prisão domiciliar. Com isso, o mandado de prisão já foi expedido e, neste momento, ela está a caminho da cadeia feminina de Benfica. Adriana Anselmo foi condenada, em setembro deste ano, a 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro e por ter sido beneficiada de um esquema comandado pelo marido dela, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. William. Obrigado, Ana Paula. A Operação Cefenia, deflagrada hoje no Rio de Janeiro pela Polícia Federal, cumpriu todos os cinco mandados de prisão preventiva determinados pelo juiz Marcelo Bretas. Entre os presos estão o Reg Fischner, ex-chefe da Casa Civil de Sérgio Cabral, o empresário Jorge Sadala, suspeito de ser operador financeiro do esquema montado pelo ex-governador, e os ex-engenheiros Maciste Granha de Melo Filho e Henrique Alberto Santos Ribeiro, acusados de favorecimento no esquema de propina, que chegou a desviar 21 milhões de reais. Os presos são acusados pelo Ministério Público de corrupção e lavagem de dinheiro. A compra de uma passagem aérea de ida e volta não condiciona a validade do bilhete se um dos trechos não for utilizado. Uma companhia aérea terá que pagar indenização por danos morais por cancelar o voo de uma passageira. Por unanimidade, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea Gol a pagar indenização por danos morais a uma passageira que teve o voo de volta cancelado após não ter utilizado a passagem de ida. A mulher comprou passagens de ida e de volta de Porto Velho para Rio Branco, mas ela não embarcou no voo de ida, porque verificou que estava sem a documentação necessária para o embarque com o filho menor de idade. Um dia antes da viagem de volta, quando tentou reservar os assentos na aeronave, a mulher viu que a reserva tinha sido cancelada pela Gol, com a justificativa de que ela não tinha embarcado em um dos trechos, o que cancelaria automaticamente o voo posterior. Ela então entrou com uma ação contra a companhia aérea e a justiça de Rondônia condenou a Gol a pagar 25 mil reais por danos morais à mulher. A Gol recorreu da decisão. A companhia aérea argumentou que a vítima não observou no contrato a possibilidade de cancelamento de um dos trechos em caso de não haver o embarque. Esse advogado afirma que existem dispositivos legais para coibir essa prática. Somente o dono da passagem, o passageiro, pode desmarcar qualquer dos trechos que tenha marcado. E que a desmarcação da ida não implica o cancelamento da volta. Essa é a ideia. Tiveram que fazer uma resolução para falar sobre o óbvio. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que condicionar a validade do bilhete de volta, a utilização do bilhete de ida, fere a lógica da razoabilidade e gera enriquecimento indevido para a empresa aérea. Além disso, o magistrado destacou que o cancelamento automático e unilateral de um dos trechos configura a prática abusiva, capaz de gerar dano moral. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Órgãos federais no Amapá recebem orientação do MPF para aceitar nome social de transexuais e travestis. A gente volta já já. A Procuradoria Geral da República defende o uso de nome social por transexuais sem cirurgia de mudança de sexo. A Procuradora Geral, Raquel Dodds, entende que a medida garante a proteção contra a discriminação e que não se pode exigir do indivíduo uma mutilação física para garantir um direito. O posicionamento consta em um memorial enviado ao Supremo Tribunal Federal que julga a ação direta de inconstitucionalidade feita pela própria PGR, defendendo o direito dos transexuais. Cinco ministros do STF já votaram a favor da proposta. O julgamento foi interrompido ontem por pedido de vista do ministro Marco Aurélio. No Amapá, órgãos públicos federais recebendo orientação do Ministério Público Federal para aceitar nome social de transexuais e travestis. O objetivo do Ministério Público Federal no Amapá é evitar discriminação contra pessoas por causa de orientação sexual e identidade de gênero. A indicação do MPF teve origem quando a presidente da Articulação de Travestis e Transexuais do Estado, Ivana Costa, contou ter sofrido discriminação ao tentar utilizar o nome social em um órgão público. Agora a recomendação foi encaminhada à Advocacia Geral da União e à Procuradoria Federal no Estado do Amapá. Foi pedido que seja incluído nos sistemas de informação dos órgãos públicos a possibilidade de utilizar o nome social e que funcionários sejam capacitados para lidar com a população trans. Se as orientações não forem acatadas, o MPF vai adotar medidas extrajudiciais e judiciais. Quando alguém está de atestado médico, significa que ele precisa de repouso para se recuperar. Bem, mas na Bahia, um vigilante que estava afastado para tratamento foi flagrado apitando um jogo de futebol. A quinta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia manteve a demissão de um vigilante por justa causa. O trabalhador cumpria aviso prévio na empresa quando precisou ser afastado das atividades por problemas no joelho. Mas um fato chamou a atenção. Acontece que ele também é juiz de futebol credenciado pela FIFA e pela Federação Baiana de Futebol. E mesmo estando de atestado médico, foi apitar o jogo entre o Flamengo de Guanambi e Vitória, durante o Campeonato Baiano de 2016. A empresa, ao ver que o funcionário estava em campo, atividade que exige elevado esforço físico e uso intenso do joelho durante os 90 minutos de partida, determinou a dispensa por justa causa, por mau procedimento e indisciplina. A turma entendeu que o juiz de futebol não poderia apitar a partida estando de atestado médico. O relator do caso, desembargador Norberto Freres, votou pela manutenção da despedida por justa causa e a turma seguiu seu voto. Reunião no TSE define diretrizes para implantar a identificação civil nacional. A ICN, que será o documento único do cidadão brasileiro, vai usar a base de dados da Justiça Eleitoral. A resolução que disciplina as atividades do comitê prevê uma reunião mensal dos integrantes e a divulgação semestral de um relatório das atividades, sendo que as decisões tomadas passam a ter caráter normativo. Esse comitê gestor tem a importante tarefa de definir os padrões biométricos que vão ser utilizados, definir e sugerir para o Tribunal Supremo Eleitoral, que ao fim e ao cabo decide através do seu plenário, sobre os padrões que vão ser adotados nessa identificação. Uma das decisões já aprovadas prevê que o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas seja o número de uso público da Identificação Civil Nacional, a ICN. Participaram da reunião o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal de Estófoli, entre outras autoridades. Pela legislação aprovada em maio deste ano, ela estabelece o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como a autoridade identificadora do cidadão brasileiro e certificadora para os outros órgãos. O projeto que prevê a criação da ICN foi encaminhado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional em junho de 2015, durante a gestão do ministro Dias Toffoli na presidência do TSE. A ICN foi criada para ser utilizada como um documento único do cidadão brasileiro, válido em todo o território nacional. A Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ promoveu o lançamento dos livros Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência e Crimes Federais. As obras são de autoria do Desembarcador Federal, Leandro Pausin. O Desembarcador Federal, Leandro Pausin, é presidente da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, especializada em matéria penal. O magistrado também é especialista na área tributária. O livro Crimes Federais apresenta 60 casos habituais nas varas criminais à Justiça Federal, com amparo da doutrina e jurisprudência. Já a 18ª edição da obra Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência apresenta não só a interpretação de artigos, como teses submetidas à apreciação do judiciário. Eles são a consequência natural dos estudos que fiz e faço para o exercício da jurisdição. Então, nesses últimos anos, por exemplo, eu tive, evidentemente, que aprofundar os meus estudos de direito penal e o resultado está aí. É uma suma, claro, de tudo que se vê. No lançamento, o Desembarcador Federal foi cumprimentado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e pelos demais ministros da Corte. Efetivamente, não é alguém que tem só uma vivência da prática jurídica. É alguém que, na academia, tem construído a doutrina do direito tributário e, agora, do direito penal. É uma grande contribuição para advogados, juízes, promotores, todos os atores do direito que pretendem tratar com direito penal e, principalmente, na esfera da Justiça Federal, porque ele aborda todos os tipos penais que são da competência da Justiça Federal, faz uma análise deles, traz jurisprudência, enfim, é uma obra muito interessante, extremamente útil. Ele simplesmente faz por aprimorar os seus conhecimentos e nos transmite isso tudo através dessa, agora, 18ª edição. Então, nós, aqui, no meio jurídico, especialmente os que nos dedicamos ao direito tributário, temos nos valido, de forma muito intensa, dos estudos do professor Pausen. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro condenou o ex-deputado estadual Álvaro Lins a três anos e seis meses de reclusão e declarou o político inelegível por oito anos. Ele e o chefe de campanha, Mário Franklin, que também foi condenado, teriam omitido despesas de campanha nas eleições de 2006. A pena foi convertida em pagamento de multas e prestação de serviços comunitários. Ainda cabe recurso à decisão. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. ONU divulga pesquisas sobre violência contra a mulher na região nordeste do Brasil. A gente volta já, já. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, julgou inviável o pedido de habeas corpus de Gardel Ferreira Lima, investigador da Polícia Civil de Mato Grosso, condenado a quase dez anos de prisão pela Justiça Federal, por integrar quadrilha que teria tentado produzir provas falsas para tumultuar as investigações relativas à morte do juiz Leopoldino Marques do Amaral, em 1999. O ministro destacou a jurisprudência de que não é possível o pedido de habeas corpus no STF, contra a decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. E os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que não há relação de consumo entre segurados e seguradoras do DPVAT. O seguro DPVAT é obrigatório para todos que têm um veículo. Ele é pago para os órgãos de trânsito competentes e a proteção garantida por ele é gerida por uma empresa por meio de consórcio com o governo. O objetivo é diminuir os danos gerados pela circulação de veículos e também garantir uma cobertura mínima para quem sofre acidente em vias públicas. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a córdão do Tribunal de Justiça do Paraná sobre o tema. O tribunal afastou a inversão do ônus da prova em favor dos segurados por considerar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em ação envolvendo o seguro obrigatório. O Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidores grupos de pessoas que tenham participado de relação de consumo, vítimas de acidentes de consumo e pessoas expostas à publicidade. Para o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, o DPVAT não se enquadra em nenhum desses casos porque a lei que trata de seguros especifica as hipóteses de cobertura dos danos causados a vítimas de acidente de trânsito, o que não ocorre com o seguro obrigatório. O voto do relator foi seguido por todos os ministros da terceira turma. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSR, inaugurou a usina, a mini geradora de energia elétrica por meio da luz solar no tribunal. A usina de transformação da luz solar em energia elétrica está instalada no telhado do edifício anexo do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes destacou que com a usina, o tribunal vai ter uma economia de aproximadamente um milhão de reais por ano. O TSE é o primeiro prédio do judiciário em Brasília a utilizar a tecnologia de geração de energia com células fotovoltaicas. Nós estimamos que em 5, 6 anos o investimento que foi feito, por um de 5 milhões de instalação, estamos usando uma estrutura já existente. Este prédio aqui, nós estamos usando a laxa para ter esse efeito. A usina fotovoltaica deve ter aí uma duração, uma vida de 25 anos, portanto, nós teremos aí 20 anos de poupança e de economia. É um momento bastante difícil, inclusive para os orçamentos do judiciário. Isso faz todo sentido. As capitais Salvador, Natal e Fortaleza lideram os casos de violência física contra as mulheres no Nordeste. A pesquisa com foco nessa região do país é inédita e levou 4 anos para ser concluída pela Universidade Federal do Ceará e o Instituto Maria da Penha. A pesquisa foi apresentada na sede da ONU em Brasília e reuniu representantes do governo federal, poder judiciário e estudiosos da violência contra a mulher. Realizado nas nove capitais nordestinas, o levantamento ouviu 10 mil mulheres. Maceió apresentou o maior índice em todas as formas de violência contra a mulher, seguida por Recife. Salvador, Natal e Fortaleza são as cidades que lideram o ranking de violência física. Os dados apontam ainda que 27% das nordestinas com idades entre 15 e 49 anos sofrem violência doméstica ao longo da vida. 17% das mulheres entrevistadas já foram agredidas fisicamente, pelo menos uma vez na vida. E 7% relataram violência sexual. É impossível você entender a questão da violência doméstica somente sob uma ótica. A violência doméstica tem uma etiologia muito complexa. Ela é uma questão social, uma questão econômica, de direitos humanos, psicológica e etc. Então, o que a gente está propondo nesses últimos 4 anos com esse projeto é exatamente dotando toda a sociedade brasileira de uma base de dados multi e interdisciplinar que vai dar condições de pesquisadores e gestores de todas as áreas socioeconômicas e na área também de saúde, pública e medicina a tentarem diminuir esse flagelo que é a violência doméstica no país. Esta é a primeira vez que um estudo específico é feito na região nordeste. Os dados, que são considerados alarmantes pela ONU, estão sendo usados na campanha mundial pelo fim de violência contra as mulheres. Além disso, vão ser utilizados para a elaboração de políticas públicas. A gente tem que usar os dados para falar da importância da implementação da lei Maria da Penha e da lei do feminicídio, para trabalhar nos setores da saúde, da educação, do trabalho, para levar esses dados e fazer as políticas que são necessárias para prevenir, para atender e apoiar as mulheres que são vítimas de violência doméstica e de todos os tipos de violência. Maria da Penha, que durante anos sofreu violência por parte do ex-marido, inspirou a criação da lei em proteção às mulheres e fundou um instituto em defesa delas, também participou do evento. Para ela, o combate à cultura machista é fundamental para diminuir a violência doméstica. Essa cultura é uma cultura antiga e os agressores de hoje, como as mulheres vítimas também de agressão, vão ser aquelas pessoas que se criaram, quer dizer, eles nasceram e tiveram a educação caseira desse machismo dentro de casa, onde o pai batia na mãe, o avô batia na avó, só isso era considerado normal e a mulher assumia como responsável por ela ter provocado receber aquele dano físico, apanhar ou sofrer a violência psicológica. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. Jornal da Justiça.